E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo para melhorar seu dia a dia, aumentar seu grau de prevenção contra doenças, ganhar mais autonomia física, mental, enfim, realmente se tornar uma pessoa mais saudável e que aproveita melhor a vida. Nesse vídeo eu estarei falando sobre um processo que você pode estar fazendo no seu dia a dia com alguns hábitos simples, de forma diária, ou mesmo que não seja diária, mas de forma frequente, e que vão comprovadamente aumentar a sua saúde. Não é diminuir a perda de saúde, não é desacelerar, não é bloquear a perda de saúde, é de fato fazer tudo isso e ainda aumentar, mesmo que você vá envelhecendo. É altamente possível qualquer pessoa, independente de verdade, aumentar a sua saúde. E realmente é isso que eu vou estar passando nesse vídeo. Hoje estou com o visual um pouco novo aí, já faz alguns dias que eu lancei o corte para o Zumbui, que brabo. Enfim, já é a terceira vez que eu fiz isso, mas de quando eu comecei a gravar com mais consistência, eu ainda não tinha feito. E basicamente, talvez vocês estejam estranhando, mas enfim, nos próximos vídeos até ir crescendo vai ser assim mesmo. Mas então galera, eu estarei falando sobre o processo de hormese. Muitas pessoas nunca ouviu falar, geralmente os profissionais de saúde conhecem o termo homeostase, que homeostase nada mais é do que a busca do nosso corpo pelo equilíbrio, em todas as suas situações, nutricionais, metabólicas, físicas, hormonais, o que quer que seja. Sempre que há um desequilíbrio em alguma parte, o corpo vai tentar compensar em outra, de outra maneira, para realmente que você possa sobreviver. A luta do corpo é pela sobrevivência. Ele vai fazer o máximo com as ferramentas, com a matéria-prima que ele tem, para que você possa ter o menos quantidade de sintomas, de problemas de saúde possíveis, e enfim, viver com a melhor qualidade possível dentro daquilo que você oferece para ele. E hormese nada mais é do que um grau, como se fosse mais avançado disso. É você colocar seu corpo em situações agudas de estresse, ou dar através da alimentação ao seu corpo, substâncias que seriam prejudiciais em altas doses, ou seja, comer um alimento, uma fruta, algum vegetal sem lavar, que ali vai ter bactérias, só que bactérias boas, que vão ajudar na reflorecitação do seu microbioma, do seu microbiota intestinal. Você comer algum alimento específico em quantidades poucas, que tem oxalatos ou outras substâncias que, em excesso, pode até levar à morte, mas geralmente seria realmente uma quantidade exorbitante, geralmente apenas, de forma geral, causa uma intoxicação renal, alguma coisa assim. Mas enfim, a hormese, quando bem feita, é realmente um processo que, de forma inteligente, de forma adequada, vai realmente trazer saúde para você. E ela contribui para diversos fatores. E basicamente tem duas coisas aí das mais poderosas que colocam seu corpo no estado de hormese. Outro fator também é o que não acontece de forma comum nos dias de hoje. Infelizmente, os pais atuais querem criar seus filhos numa bolha de esterilidade. Não pode andar descalço, não pode brincar descalço na terra, na grama, não pode se sujar, não pode levar nada à boca. Tudo isso é hormese. Eu, da minha geração para trás, sabe que brincava na terra, jogava descalço no campo de futebol, colocava objetos na boca. Claramente, o pai tem que ter o cuidado de que não seja algo cortante, de que não seja algo engolível, para realmente a pessoa não engasgaria o bebê e morrer. Mas, tendo esse cuidado, realmente é algo que vai ajudar. Aliás, já estudo mostrando que a imunidade de bebês que tinham esse hábito e dos bebês de hoje são bem diferenciadas. Os bebês de hoje têm uma imunidade mais fraca e justamente esse é um dos fatores. Tem um microbioma, uma flora intestinal de bactérias boas e ruins, de bactérias boas em menor quantidade e de bactérias ruins em maior quantidade. E todos esses fatores, mesmo que sejam objetos sujos, eles vão ajudar nesse processo hormético, que o corpo vai procurar equilibrar esse sistema, aumentando a quantidade de bactérias boas, ajudando na reflorestação, no aumento do microbioma de forma saudável. E para quem não sabe, o nosso intestino é responsável por 80% da nossa imunidade. Então, quanto mais saudável for o intestino, o estômago da pessoa, melhor vai ser a saúde dela. E colocar o objeto na boca, brincar descalço quando criança, quando adulto, inclusive, andar descalço, fazer uma trilha, jogar bola, praticar algum esporte na grama, na terra descalço, isso aumenta a imunidade por esse processo de hormese. A nossa pele também absorve as impurezas da terra, a sujeira, as bactérias, e vai criar um processo de hormese no nosso corpo, aumentando a nossa saúde. É como se no curto prazo, ali, nas primeiras horas, nossa saúde diminuísse, só que aí o corpo vai equilibrar, e ela não vai mais voltar para o grau que estava aqui, ela vai aumentar um pouquinho. E isso acontece com duas coisas que são as mais poderosas ferramentas para aumentar a saúde. que é a prática de exercício físico e de restrição calórica, ou seja, o jejum intermitente. Começando pelo exercício, você, ao praticar o exercício, seja ele qual for, né, desde que não seja caminhada, seja uma corrida, um ciclismo um pouco com mais intensidade, natação com mais intensidade, musculação com mais intensidade, vou terminar aqui nessa sombra. Enfim, você vai, ali no curto prazo, nas primeiras horas, dependendo da intensidade, em um dia ou em dois dias, colocar o seu corpo num estresse agudo, bem forte. Isso, no curto prazo, causa uma inflamação aguda no seu corpo, que, teoricamente, diminuiria a sua imunidade. Mas o seu corpo, ele vai, através das substâncias anti-inflamatórias, também produzidas pelo próprio organismo, e de outras maneiras, pela alimentação, pelo sono adequado, pelo repouso adequado, e tudo mais, você vai equilibrar. Então, vamos supor que a sua saúde estivesse aqui. E aí, você pratica exercício com uma intensidade específica, causa inflamação, e sua imunidade cai pra cá, sua saúde cai pra cá. Depois de um dia de descanso, dois dias, tendo um descanso adequado, uma alimentação adequada e tudo mais, sua imunidade não vai voltar mais pra cá. Ela vai subir um pouquinho mais. E aí, no outro dia que você for fazer o exercício, ela diminui, e depois, no descanso, aumenta um pouquinho mais. Basicamente, é isso. O exercício, ele tem essa ação, esse benefício de realmente melhorar a sua imunidade, através desse processo de hormésia. Agora, imagina você, diariamente, dependendo do grau, do seu tipo de atividade física, ou aí, a cada dois dias, três dias, for um HIIT, um treino intervalado de alta intensidade, e a musculação aí, com treinos diferentes em grupos musculares, causando esse descanso, mesmo treinando todo dia. Olha o quanto de benefício você não vai ter, não só pelo exercício em si, de melhorar o condicionamento físico, a parte cardiovascular, cardiorrespiratória, sua resistência cardíaca, mas também de melhorar a saúde como um todo, melhorar o metabolismo, melhorar o equilíbrio aí, entre os hormônios, as taxas hormonais, te deixando uma pessoa realmente mais saudável, não só com desempenho físico melhor, mas com desempenho mental, com uma memória melhor, com um sono de melhor qualidade, enfim, com mais disposição no seu dia a dia, com menos fadiga, menos cansaço, realmente melhorando sua saúde em diversos aspectos. E aí, a outra ferramenta ultra poderosa para esse quesito, para melhorar a saúde, através do processo de hormônio, é o jejum. Isso porque quando você se coloca num grau de restrição calórica, não severo, não por dias, semanas, apesar que já teve aí o recorde de jejum, foi de 382 dias, mas teve um acompanhamento médico e tudo mais, não é sair fazendo de qualquer jeito, jejum é diferente de passar fome, né? As pessoas da África, de lugares assim, elas passam fome, o jejum é feito de forma adequada, inteligente, dependendo do quão prolongado for, até com acompanhamento médico, mas enfim, o jejum, vamos supor, você tem o hábito ali de comer três refeições no dia, café da manhã, almoço e jantar. Vamos supor que hoje é segundo e você fez isso. Se amanhã, na terça, você, por exemplo, restringir uma refeição, vamos supor, você não vai comer o café da manhã, esse tempo a mais que você ficou, você vai colocar o seu corpo num processo de hormese. Isso porque, já é uma refeição que ele estava acostumado, já é algo que ele estava acostumado, que o seu metabolismo, o seu estômago estava acostumado a receber aí pela manhã, e ao não receber, seu corpo vai falar, ué, o que está acontecendo? Será que vamos entrar num período de escassez? Porque seu corpo, tudo ele vai acontecer de forma evolutiva, de forma como ele evoluiu. E, nos últimos 100 anos, teve uma mudança drástica aí na frequência de refeições e tudo mais, só que o nosso DNA, quem nós somos, o nosso genoma, não mudou aí pelos últimos 10 mil anos. Ou seja, quando ainda éramos aí, no começo da agricultura, quando ainda éramos caçadores, coletores. Então, seu corpo, ele vai pensar que você vai estar entrando num processo aí de escassez, de que vai ficar alguns dias, talvez até semanas. Isso, teoricamente, feito de longo prazo, de forma não adequada, isso, teoricamente, diminuiu o seu metabolismo. Mas, feito de forma inteligente, intercalando entre os dias, ou até todos os dias, mas comendo o necessário nas outras refeições e tudo mais, você realmente vai colocar um equilíbrio no seu corpo, no seu organismo. E, quando você não come essa refeição, seu corpo vai entender que você estaria entrando num período de escassez, vai economizar energia, isso no longo prazo, mas, enfim, no curto prazo. Ele vai demandar energia através das suas reservas energéticas, através da sua gordura acumulada. Independente se você seja muito magro, todo mundo tem, no mínimo, um mês estocado de energia, para realmente períodos de escassez. Então, nesse tempo, seu corpo vai mobilizar os seus ácidos graxos, os seus triglicerídeos, a sua gordura acumulada nos adipócitos, para gerar energia através dela, já que não vai ter como gerar energia através da gordura que você vai estar comendo da alimentação ou do carboidrato que você estaria comendo. Então, esse processo vai gerar uma hormésia no seu corpo que, teoricamente, seu corpo vai gastar mais energia, vai perder saúde, imunidade, para abaixar um pouco aqui, para realmente gerar energia através desse processo que vai ser um pouco mais difícil do que se ele estivesse extraindo da alimentação diretamente. Só que, depois de ter regulado todas as suas funções, de ter realmente feito isso no seu organismo, ele vai, não só voltar para cá, mas realmente aumentar um pouco mais a sua saúde. Então, o jejum é um exercício físico praticado de forma diária, de forma inteligente, de forma adequada, dando um descanso adequado, dando o tempo de intervalo adequado e tudo mais, realmente suprindo suas necessidades alimentares de descanso através de um sono de qualidade, você vai realmente estar causando esse processo de hormese. e claro, não seja bitolado se você vai criar um filho ou com você mesmo de querer viver em um ambiente estéreo, até porque isso é absolutamente impossível, por mais estéreo que seja, a pessoa tem aí contato, cada pessoa, um bilhão de vírus para cada pessoa existem, né? Então, realmente, é impossível você viver em um ambiente estéreo usando máscara nessa pandemia que teve e passando álcool em gel e tudo mais, é absolutamente impossível, o que você tem que fazer é procurar melhorar a sua imunidade. Aliás, se você realmente ter aí os seus nutrientes nos níveis mais ideais, otimizados, com uma alimentação saudável, com a prática de exercício físico, de jejum, de forma inteligente, que vai estar te causando hormese diariamente, frequentemente, e aumentando a sua saúde, você não precisa absolutamente se preocupar em nada. Tanto é que aí os principais pessoas que pegam, seja covid, seja gripe, o que quer que seja, elas são pessoas com imunidade deficitária, com imunidade deficiente, com uma saúde prejudicada, seja através do sobrepeso, da obesidade, da deficiência nutricional, de um sedentarismo ou de sono inadequado, enfim, se você realmente não ter esses fatores, você não precisa se preocupar em usar máscara, em usar álcool em gel e ficar se limpando toda hora e tudo mais. Tanto é que já faz aí alguns meses, mais de 10 meses, 12 meses, um ano, que está isso daí no mundo. Eu não tive nenhuma preocupação absolutamente com isso, não fico passando álcool em gel, só uso máscara para entrar no estabelecimento pela obrigação que teve, enfim, e eu não tenho preocupação nenhuma, fico perto de quem tosse, espirro e tudo mais e eu não tive absolutamente nada. Com certeza eu já encontrei isso em todo esse tempo que surgiu e basicamente eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma doença específica e a última vez que eu fiquei resfriado foi em 2018 que eu tive sintomas de gripe e que na verdade foi por um fator emocional, até porque eu já comia bem, já praticava exercício e tudo mais. Apesar de que também meus nutrientes não estavam nos níveis ideais e ainda não está, o único que eu tenho ideal é a vitamina D e estou no caminho já para adequar níveis otimizados e ideais, complexo B, o zinco entre outros nutrientes. Beleza galera? Mas basicamente é isso, esse é o vídeo que eu gostaria de passar, se você nunca ouviu falar sobre hormese, talvez só sobre a homeostase ou se você é uma pessoa que não está dentro da área da saúde e talvez nem até a homeostase, a homeostase é o seu corpo buscar o equilíbrio, a hormese é o seu corpo buscar mais que o equilíbrio, é ele avançar um pouco mais, dar um passo a mais, dar um degrau a mais através desses processos de jejum, de exercício, de entrar em contato com a natureza de forma direta que realmente seu corpo vai entrar nesse processo de hormese e realmente melhorar a sua saúde, beleza? Mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado e pratiquem a hormese no seu dia a dia através dessas dicas práticas, ok? Se você gostou, dê o seu like, dê o seu dislike, se você não gostou, comenta por que você não gostou, o que eu posso estar fazendo para melhorar seu dia a dia, compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para realmente eles, não só você, mas eles também praticarem hormese e tudo mais, ok? e se inscreva no canal, aperta o sininho para receber os próximos vídeos e poder com essas dicas práticas realmente melhorar a sua saúde e ver o quão ela é importante porque realmente depois de um tempo fazendo isso você vê que não compensa viver de forma não saudável, comendo o que não presta, no sedentarismo e tudo mais, beleza? Sucesso, uma saúde e excelência para todos nós, até o próximo vídeo, galera, falou! Tchau! Tchau!